Música Arcebisparca Diocese Metropolitana Dili, Dom Frisio do Carmo da Silva Estepe, Halomis Abertura, Basinodo e Hanivel Diocese. Música E a domingo, Arcebisparca Diocese Metropolitana Dili, Dom Frisio do Carmo da Silva Estepe, Acompanha o Simón Sr. Marcos Prezi, Halomis Abertura, Basinodo e Hanivel Diocesenian, E a Paróquia Imaculada da Concessão Caedral, A Fõim Papa Francisco Abertura e Hanivel Credo Universal, E a Laurencia, Fulonotubro Tinané e a Vaticano Roma. Dom Frisio do Carmo da Silva Estepe, Hateten, Sentiru Hussinoduné, lau hamutuk iha uma creda no iha misaun Kristunian. Tambane Papa Francisco Hamosudalangne, Atu convida Saranesira hodi hola parte atu hametin lutan, Saranesira iha uma creda. Itane amu Papa, iha tina indane, Karakhalo sinodo ida bispo siranian, Sinodo disbispus. Tambane tina o iha sabdu liubane am Papa, Loca iha na Roma, I russicba Diocese Rototo, I orines oficialmente lança aquela abertura, Basinoduné, iha Diocese Toma que é montane, I dilinian, ita halinian, I am haukaraz ia sexta-feira, Kotukne, rode haukaró. Liturgia da Palavra, Ida, Rona Maroma, I nilio fuan, Ia explicação, conferência, I tuan, ba, Assembleia, Ipunaba, sentindo sinodo ni nian, I amitaka roa adoração, I orin, abertura oficial. Agora, sinodo, Nini, ali é sentido sinodo ni nian, La o dalang, la o hamutuk. Nidon ni creda, La o hamutuk. Tanem, a itareya ni nian tema ni nian, Igreja sinodal. Katak igreja, ne be la o hamutuk, Ia sa, ia comunhau. I da deite a Cristo, Participa e a missão cristianinia. Representante ao meu Papa e Timor-Leste, Monsenhor Marcos Pris, Sento Orgulho, O Angira representa Papa Francisco e Timor, Tamba Saranisira e Timor-Leste, Hamutuk Nefatin, Ia o macreram. A igreja, Não faz o sinodo. A igreja, Como disse Papa Francisco, Domingo passado, Na abertura do sinodo em Roma, A igreja é Sinodo. Não faz o sinodo. Nós somos, Como igreja, Sinodo. Significa, Nós caminhamos juntos. O Santo Padre, Amo Papa Francisco, Quis, Este sinodo, Começar, A nível das dioceses, Para que, Todos nós, Tomamos, Cada vez mais, Esta atitude, De caminhar, Juntos. Credo Universal, Realiza sino do Bispo Sirenian, Durante Tinantolo, Hahu, Hussitina Ringrua, Ruanulo Sinida, Totina Ringrua, Ruanulo Sin Tolu. Sino do Episcopal Ne, Hahu, Liturgia Palavra, Conferência, No Adoração Santíssimo. Abertura em nível, Credo Universal, Hahu, On e a Laurencia, Toloran Sanulo, Fulantobro Tinané, Ia Vaticano Roma, Rotema, Para uma igreja, Sinodal, Comunhão, Participação, Missão. Almeda dos Santos, Elugayo, Ziamen. Almeda dos Santos, Almeda dos Santos, Almeda dos Santos, Almeda dos Santos, Almeda dos Santos,